Socorro, farto, tesouro, pátria, tem tesouro, homem suado Apesar grado, beija, o marido quer ser vindo em nossa pesada Hoje eu me for, já venço na fraqueza, franchesa Pra mim teu olho de todo, não é riqueza Maria bonita, em busca pela terra prometida Debaixo da chuva das balas, já tá prendida Copa não registra, gringo, gritando terra à vista Onde americano encontra, campeão de africano e Ronaldo contra da chonça Suplico pro juiz, que ela for mais uma chance De transformar o líder da grande dominante Um instante para a reflexão, de contribuição Explode rebelião, revolta, revolta, violino Que bate na sua porta, regrudando até seu filho Nossa vida se resume a isso, nosso tempo, nossa crise é nosso piso Início, propício ao precipício, o rap é nosso vício Que nos invadizou, o meu compromisso Bati no coração, sobe pra ponta da caneta Compreenda, tudo que não me matou virou letra Nossa vida se resume a isso, nosso lema, nossa crise é nosso vício Início, propício ao precipício, o rap é nosso vício Que nos invadizou, o meu compromisso Bati no coração, sobe pra ponta da caneta Tá compreenda, tudo que não me matou virou letra Programa está na vibra, me já vi, quem crê O rap fortalece, o meu limite deixa me ser A vibrava um ataque, prático Só filão dos pão, bolando um plano, tático Hoje é articulado, deixa o choque, choque Agindo no sistema real, que lá o é forte Eu tiro o leque, dedicado a cada traço O que eu faço, eu nem faço, isso é fato Nesse áudio eu te relato Me lembro do governo, não sei fugir o letra Fogueira na rua, sede, a de glória no chepete Eu penso ao precipício, no início De virar estatístico, no plano submisso Eu sei que é difícil, mas a cada dia é geral Eu levo o pensamento, evitando o meu rumo ao pessoal Ataque cerebral, quebrando os bilhões Nessa intensidade, nessa rua dos bilhões Podem chamar o pop, preparar o terreno Sem justiçar o povo Não há paz para o governo Não há paz para o governo Não há exigência, a vida, a filha e o ganho Nosso lema, nossa crença, nosso vício Início, propensar o precipício O rap é o nosso vício, que nos livra de sol O meu compromisso, batido o coração Sobe pra volta da caneta, compreenda Tudo que não me mata ou violeta Nossas vidas se resumem a isso Nosso lema, nossa crença, nosso vício Início, propensar o precipício O rap é o nosso vício, que nos livra de sol O meu compromisso, batido o coração Sobe pra volta da caneta, compreenda Tudo que não me mata ou violeta E aí